O depósito cheio e os sacos vão se acumulando em torno do setor de entrega de materiais e bem na entrada da farmácia. O amontoado de sacos fica também próximo à cozinha da unidade. O serviço passa por duas etapas, de coleta e de acondicionamento. Ontem à tarde, um caminhão da empresa contratada pelo Estado esteve no local apenas para deixar os tambores. Cerca de 300 unidades onde serão depositados os materiais, que ainda serão transportados de forma correta. O pior de tudo isso é que os tambores vão ficar no pátio enquanto aguardam o desenrolar da situação. Todo este material não é recolhido desde a última sexta-feira. Ninguém da empresa grava a entrevista para falar sobre o assunto, mas informou que o serviço foi suspenso por falta de pagamento do Estado. Por dia, são depositados aqui cerca de 100 sacos de lixo, oferecendo risco de contaminação para quem passa pelo local. A Secretaria Estadual da Saúde informou em nota que até a tarde de ontem o lixo seria removido, mas o movimento no local foi apenas dos colaboradores da empresa para embalar o material.